A Intersindical convidou o Ramon Cardona, que é o coordenador da FSM, Federação Sindical Mundial da América Latina e Caribe, para fazer um debate com a Intersindical e com o Sindicato dos Bancários de Santos e com os químicos, que pretendem fazer a sua filiação à FSM, Federação Sindical Mundial. Este momento é o momento da unidade dos trabalhadores. Os trabalhadores precisam se unir internacionalmente para combater o capital. O que eu mais gostei foi a questão da participação do povo cubano. Toda decisão que acontece em Cuba vem de assembleias, discussões nos bairros, nas províncias, nas cidades e vai para discussão no parlamento. Isso eu acho fantástico, que é algo que a gente não tem aqui, que é a participação popular. A participação popular acho que muda tudo. É isso que constrói um país melhor, que faz o socialismo. E é isso que a gente acredita. A revolução cubana se mantém há mais de 50 anos, porque o povo ajuda a construir no dia a dia. Eu estive em Cuba e eu tive a percepção real de que o povo cubano participa. Então a política faz parte da vida do povo cubano. Eles gostam de discutir política, eles fazem isso em casa, na rua, na praça, no local de trabalho. Para eles, política se discute. Não é igual no Brasil, que infelizmente a gente delega para as outras pessoas resolverem os nossos problemas. Eu acho que o que está mais latente é a questão da retomada das relações diplomáticas com os Estados Unidos. Então a impressão que eu tenho é que a mídia é muito pautada por uma agenda americana. Então existe aí uma expectativa de que o país volte a ser capitalista, porque vai estar agora próximo aos Estados Unidos. Então a fala dele nesse sentido é muito importante para reforçar que os cubanos não são marionetes e que vai ser tão simples assim, que eles têm consciência política e que os Estados Unidos vão até onde eles quiserem que eles vão. Aqui o debate sobre como foi feita a Revolução Cubana, você vê que a saúde, a política, eles não reduzem o homem à forma mercadoria e a própria relação que o cubano tem com o trabalho e com a vida, eles se realizam nisso. Eles vivem pela revolução, vivem por fazer uma sociedade melhor. Acho que isso a gente consegue ver que dentro dos limites que a Revolução Cubana teve que enfrentar, eles avançaram no contracapitalismo o máximo possível. Cuba desenvolve outros valores, que não são os valores do consumo, os valores da competição, da individualidade, de um passando por cima do outro, mas sim a cooperação, a solidariedade, a fraternidade. Isso é o que mais me chama a atenção. É uma cultura diferente, são bases sociais diferentes, são relações diferentes. As pessoas convivem, as pessoas se ouvem, as pessoas compartilham momentos de convívio entre elas e não momentos de consumo. Foi legal conversar com o pessoal? Sim, e sobretudo o que mais me impressionou foi o alto nível de solidariedade expressado durante todo o debate por parte dos companheiros, o respeito, a admiração e sobretudo o querer compartilhar com os cubanos e a admiração por que o povo cubano teve que sufrir como consequência de querer ceder uma sociedade em correspondência com os seus interesses. Música 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 Música